Sua vida está enrolada, está amarrada, você não consegue andar pra frente, tudo está embaraçado, tudo está parado. Fique conosco, participe desta oração, que a sua vida vai andar pra frente, que as coisas serão desamarradas, no nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Claudenê Garcia, há mais de 40 anos ministrando oração sobre a vida das pessoas. Pois bem, nesta oração nós estaremos desafiando todo o mal e tudo que é negativo, tudo que é ruim, tudo que te deixa pra baixo, será destruído nesta oração. Tem pessoas que não conseguem andar, que não conseguem caminhar, as coisas ficam todas enroladas, mas nesta oração agora, você vai sentir, ao receber esta oração, que este mal vai embora, vai desaparecer da sua vida e as coisas vão começar a andar. Se concentra em Deus, leve o teu pensamento até Deus e feche os seus olhos. Deus, já estaremos orando por você nesse instante. Deus, eu peço que em nome do Senhor Jesus Cristo, tu visita esta pessoa que está com a vida enrolada, que precisa desatar os nós, meu Deus, de muitas coisas negativas, coisas ruins, coisas destrutivas, ó Pai, que tem pairado sobre a vida desta pessoa. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, tudo que tiver amarrado, tudo que tiver enrolado, eu ordeno que em nome de Jesus saia desta vida agora. Saia deste coração agora, ó Pai, para que esta vida seja totalmente abençoada, ó Pai, e este mal desapareça agora, no nome do Senhor Jesus. Senhor, Senhor, há pessoas que têm obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, meu Deus. Oh, meu Pai, e ela não percebeu ainda, mas esta oração, ela é reveladora, ela vai revelar agora, meu Deus, a obra de macumba, de feitiçaria, porque não há de resistir esta oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, eu peço a tua bênção, eu peço a tua graça sobre esta pessoa, trabalho feito em encruzilhadas, nas caixueiras, nas matas, olho gordo, meu Pai, inveja, meu Deus, trabalho feito para destruir os negócios, as coisas dessas pessoas agora, ó Pai. Em nome de Jesus, pode bater em retirada, agora, pode ir saindo, pode ir saindo, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade que tu me concede, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu desfaço todo o mal agora, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, esse demônio que vem atormentar esta vida agora, pode sair, vai saindo, vai saindo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já te enxerguei, você neste lar, nesta família, nesta empresa, pode sair agora, esse trabalho de macumbaria está sendo destruído agora, está sendo desfeito agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, obra para destruir o casamento, meu Pai. Meu Deus, que está causando brigas, intrigas, ciúmes, ó Pai, eu ordeno que esse Espírito saia agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que esta vida, ó Pai, consiga caminhar para frente, consiga alcançar os objetivos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, ó Deus, que tu está operando agora, e que este mal, este mal está deixando a sua vida agora, no nome de Jesus, porque eu reprendo e ordeno que saia e desapareça desta vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amigos, que Deus possa lhe abençoar, creia, creia mesmo que a bênção vai vir sobre a sua vida, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo, para que outras pessoas sejam também abençoado, muito obrigado a todos.